Vamos lá, seja muito bem-vindo ao Zap Voice. Eu estou aqui para te explicar como funciona a nossa ferramenta, quais são os diferenciais dela e como que ela vai realmente te ajudar no seu dia a dia. A nossa ferramenta é uma extensão do Google Chrome, então ela é super simples. Você vai utilizar junto ao seu web WhatsApp normal, que você já utiliza no seu navegador. Ela só vai ter um íconezinho aqui que quando você clicar vai aparecer esse painel completo onde você consegue enviar áudios gravados e mensagens prontas. Isso facilita muito o seu dia a dia no atendimento ao cliente. A característica principal do nosso produto é enviar áudios prontos como se tivessem sido gravados na hora. O que acontece? Por que a gente quer fazer isso? O seu lead se sente muito mais especial e único e aumenta a vontade dele de escutar os seus áudios, de uma explicação, por exemplo, e consequentemente as suas vendas. Fora isso, você não precisa ficar regravando o mesmo áudio toda hora. Você não precisa gastar mais tempo fazendo isso. Você coloca uma máquina para fazer isso por você. E quais são os nossos diferenciais? Primeiro, o nosso preço acessível. A nossa causa é realmente entregar ferramentas de qualidade por um preço acessível, para que mesmo afiliados iniciantes não fiquem se desgastando com ações manuais, como gravar um áudio toda hora, o mesmo áudio toda vez. Segundo, a nossa ferramenta é uma extensão do Chrome. Então ela foi desenvolvida para o navegador mais utilizado do mundo. Então a gente roda em todos os sistemas, tanto Windows, Mac ou Linux. A terceira é que você não precisa deslogar, como a gente utiliza o WhatsApp Web tradicional, só adicionando uma extensão. Você não precisa deslogar do seu WhatsApp Web e logar em uma nova ferramenta. Você fica no seu ambiente normal e só adiciona superpoderes ao seu WhatsApp Web. A nossa extensão não influencia em nada o seu uso com o celular. Simplesmente vai melhorar o seu uso com o computador. Já chega uma dúvida. É necessário um computador para utilizar? Sim. Como a gente é uma extensão do Google Chrome, você não consegue usar ela diretamente pelo celular. Outro diferencial, envio instantâneo. Você não precisa ficar esperando o tempo do áudio. Então mesmo que o seu áudio tenha 10 minutos, você não tem que ficar 10 minutos na frente do computador esperando enviar. É só você clicar uma vez no botão e imediatamente a ferramenta vai enviar o áudio pronto. A gente só recomenda que você dê um tempo entre um áudio e outro para não dar na cara que é um robô enviando. Outra coisa são as mensagens rápidas. Sabe quando você tem aquela mensagem que você sempre manda, aquela mensagem de texto que você sempre digita a mesma coisa? Seja por um boleto gerado, um abandono de carrinho, alguma coisa do tipo. Você pode cadastrar essa mensagem e você utilizar ela apenas com o envio de um botão. É super fácil de utilizar. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês como que ela funciona na prática no meu WhatsApp Web. Então vamos lá agora na prática, como funciona o Zap Voice. Eu vou abrir aqui dentro do meu web WhatsApp para vocês verem na prática como ele funciona. Quando você instalar, a única coisa que vai ser adicionada é essa extensão aqui no seu navegador. Todo o resto é o seu WhatsApp normal. Quando você abre ela, tem a nossa extensão. A gente tem a parte mensagens, como eu disse, e a parte de áudios. No momento, como eu não cadastrei nenhuma, ele está aqui e não tem nada aqui ainda. Então a gente já vai cadastrar junto. Antes de mais nada, eu quero te mostrar. Oscar, onde eu vou conseguir esses áudios? Como eu faço para baixar eles? Tem que converter? Tem que fazer alguma coisa? É super simples. Olha, eu tenho a minha pasta pronta, mas você pode gravar com o seu celular mesmo, em um grupo. Mandar para um amigo, para um namorado, enfim. Você vem nesse áudio que você mandou pelo próprio WhatsApp mesmo, pelo WhatsApp Web. Passa o mouse aqui, vai ter uma setinha. Você clica aqui e vem em baixar. Pronto, olha, ele baixou aqui o áudio. Esse áudio a gente já vai utilizar ali na ferramenta mesmo, ok? Vamos lá. Você vai abrir a ferramenta e clicar na engrenagem. Ele vai te redirecionar para o painel de controle, onde você vai controlar os seus áudios e suas mensagens prontas. Eu vou começar pelo áudio, ok? Aqui ainda não tem nenhum, mas eu vou adicionar um novo, ok? Então eu vou falar que esse é o áudio 1, mas você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou pegar esse áudio aqui e arrastar aqui para dentro da ferramenta. Ele vai carregar, eu posso ouvir o áudio para ver se está certinho e clico em salvar. Pronto. Esse áudio está pronto. Eu posso adicionar outros áudios, ok? Da mesma forma, eu posso botar aqui, ó, áudio 2. Só que se eu não tiver ele aqui e não quiser arrastar, eu posso clicar aqui e procurar na minha pasta. Eu vou acabar borrando essa parte, mas tem aqui, ó, meus áudios exemplos. Eu posso pegar, por exemplo, ó, esse áudio que eu mandei para uma festa de um amigo, para explicar para todo mundo, não ficar repetindo a mesma coisa. E abrir. Pronto. Ele carregou, eu posso salvar, entendeu? Então eu tenho o áudio 1 e o áudio 2. Voltando para o WhatsApp Web, abrindo a ferramenta agora, na parte de áudios, vai surgir os dois áudios. Eu posso expandir ele e ouvir para ver se é o áudio que eu realmente quero enviar, ok? Então, super simples. Agora vamos cadastrar uma mensagem, que ainda não tem nenhuma. Eu vou copiar esse texto aqui, que eu escrevi antes. Só como exemplo, eu posso vir aqui, voltar para a página principal e gerenciar as mensagens. Vou adicionar uma nova. Então, é mensagem 1. Novamente, você pode colocar da forma que você achar melhor. Eu colei o texto aqui e eu vou salvar. Vou adicionar uma outra também. Mensagem 2. Ok? E vamos salvar. Perfeito? Voltando para a ferramenta. Ela já apareceu aqui, ó. Mensagem 1 e a mensagem 2. Ok? Vamos começar enviando as mensagens. A gente recomenda você atualizar o WhatsApp Web, depois de você ter cadastrado as mensagens e os áudios, para que tudo funcione direito. Mas eu vou mandar direto, olha. Pronto. Ele enviou certinho o texto de exemplo do Zap Voice. E agora eu vou mandar a mensagem 2. Prontinho. Da mesma forma, os áudios. Você vem aqui, vê se é o áudio correto, de 4 segundos, envia. E ele vai como se tivesse sido gravado na mesma hora. Da mesma forma, o áudio 2, de 33 segundos. Perfeito? Perfeito?